É foda mano Gumo com gumo Mas não sela, não unifica o concreto De um horário pra outro Especialmente de um dia pra outro Racha E se tiver levando sol E se tiver levando sol Abre ao meio Não tem jeito não O que aconteceu aqui Alô Dá pra explicar isso daqui Não entendi Negócio duro Você quer fazer o favor de parar de brincar com essa lanterna E carrear pra mim O que é que é? Ai pô Caralho Caralho Foi Caralho Mano E fudendo Caralho Que foda mano Tem como tem um F1 pra andar tipo na moral Quando você assistir Alguns highly respected youtubers Start to become more and more Entity Narcissist Tô entendendo Isso é pra mim porra Verdade Quando mebrou intolerante a lactosa Me van ganado la discussão Deve ser Tesão que eu tô no Elden Ring É a parada que eu não sentia faz tempo Então Você tá onde? Eu tô indo porra Uma frase aqui Realmente eu virei aqui pro Cardoso Luiz só aqui comigo Produção Denúncia O que? David Jones acabou de falar o que? Estou com tesão no Elden Ring Que faz tempo que eu não sentia O que é isso? No jogo meu amor É no jogo amor Revelações ao vivo É no jogo amor Porque falar o que eu fiz com você aqui outro dia Não pode pro área Entendeu? Fala tropa Hoje é meu primeiro dia vendendo paçoca É Tropa Não aguentei Realmente Tropa Comecei a vender goiabinha Não aguentei vendendo ovos São muito bons esses ovos Vendendo coca-cola Tá bom mano Acontece Gente 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 que que é isso cara Aí eu fiquei incomodado Vendo essa imagem mano Vocês não tão? Mano Cara olha que porra é essa Transante Tá bom Bob Esponja Bob Esponja Pedralhas Mas a maioria das coisas Eu Ei Me Eu 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 Enfim, eu acho que eu vou explodir! Oh meu Deus, o Spongebob me põe muito sozinho. Mas eu vou estar onde eu vou ir para o bolo. Um grupo misterioso de viajadores que estão interrompendo todos os vírus. Olha quem se sentiu primeiro. Pranque-los, John. Você já sabe. Tá porra. Que delícia, hein? Que delícia. Caralho, com classe, mano. E foi. Tá porra! Que isso, velho? Que lagarto. Que porra aquela ali, velho? Gigante, é o doce? Delícia, hein? Adorou. Vai ter mais? Tá porra, velho massivo, mano. É, pai, eu ia te ligar, mas esqueci. Moleque, filho de uma puta. Tá bom, foi mal. Que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. Tá bom. Tem que matar a porra dessa. Pode deixar, pai. Positivo. Tá, te amo, tchau. Eu quando... Eu quando meu filho me traz... Eu quando meu filho me traz um desenho da nossa família e não outra cerveja. O que que é isso? Café. Café. O que? Café. O que? O que? O que? O que é café, mano? O que é café, mano? O que é café, comendo em quadro, eu falei qual é chefe? Trabalho lá do outro lado lá Aí ele, tem nada pra perder não? Falei, vou perder o que meu chefe? Tu com roupa de escola, que esculache palha É, tem nada pra perder não? Vapta com a mão no meu biscoito Pegou e começou o cunho Caralho Caralho Liberte da porra, tá ardendo o biscoito, mano Jesus Ah, que isso rapaziada, já virou vários Jesus Tá bom, rapaziada, não é possível que eu rie disso Eu não rie disso, eu não rie disso Eu vou ignorar Michel? É o Michel? É o Michel, mano Saudade do Michel, mano Eu não gosto de um vídeo, mas ele só tem 17 likes Mas não é mais engraçado Tá vendo? É por isso É por isso que a internet é uma merda Ah, tem 17 likes e o bagulho não é mais engraçado Agora vídeo com pouco like, pouca view não é bom Agora meme com pouco like, pouca view não é bom É isso, por isso que tá com câncer essa internet Tu tem que ter view nessa porra, tem que ter like? Vai tomar no cu, porra Não tem nem áudio Isso daqui é um meme ou por que ele mata alguém, velho? Bom, tá bom Explica isso, Pedralhas Deixa eu ver Não sei, mano E o que você está fazendo agora, você está fazendo isso E o que você está fazendo agora, você está fazendo isso Meu Deus Não Caralho Ó Ó, esse daqui vai pra cá E esse vai pra cá Tá certo? Eu já não sei mais essa porra Tá certo? Eu já não sei mais essa porra A clave é pra fazer A clave é pra fazer É tão escuro aqui Não sabemos onde estamos, mas a clave é pra fazer A clave é nunca descer Não é fácil de ganhar Eu já sei mais A clave é não É pra fazer A clave é nunca descer No escuro Tá bom O Deus é bem Nós conseguimos Salvo, tá vivo Quem é que é isso? Quem é que é isso? E seu Se lasque os dois Se lasque você com ela Com tudo o quê? Feeticeira, rapariga Você deve falar em minha mãe que já morreu, viu? Ó, feeticeira Ó, tudo ou nada Ó, tudo ou nada Você deve falar em minha mãe que não pode ser pro inferno Amor de zoada E aí, outra Quem vai pro inferno é você Você é quem vai pro inferno Viu? Essa cola é boa Amor de zoada, tá bom Acabou essa conversa Tchau e obrigada Se lasco dois Viu? Feeticeira Amor de zoada Você foi a acabação da minha vida Você acabou minha vida Amor de zoada Eu tinha uma vida Por a frente Uma vida boa Você acabou Destruiu minha vida Amor de zoada Hoje eu vivo sofrendo no lameiro Por causa de você Que eu tirei você Amor de zoada Do lameiro Do sofrimento Pra dar uma vida boa E você não agradeceu E hoje eu vivo sofrendo Por causa de você Malagadecida Você é quem vai pro inferno O quê? Feeticeira Venha mandar eu ir pro inferno Aqui, rapariga Vai você Amor de zoada Caralho 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 Tá louco, mano Nossa, você tá louco, velho Nossa 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 Caralho Fiquei assustado Gato burro Tontão, né, mano? Robô Puta, gato burro Do caralho Não é possível Eu desde 68 Depois da minha neta Me mostraram um vídeo De um sapo Dando risada em câmera Doutora, meu amante Quer terminar comigo Porque a esposa pediu Tenho direito aos bens Meu amante terminou comigo Porque a esposa dele pediu Tenho direito aos bens dele Com certeza Se ele já te fez pics Te mandou presente Ou qualquer coisa Desse gênero Você pode alegar Que era sustentada Caguei na mesa do meu chefe E ele descobriu Pô, impossível De ver um bagulho desse É impossível Um hocho das você Do caralho Cuarção O casal